Bom pessoal, aqui eu estou com o controle do produto Ecolife da Eugene. Galera, eu gosto muito da egonomia desse controle, a pegada dele. Muito legal que durante que você aperta a tecla, o visor fica aceso por 3 segundos. É uma iluminação bem fraca, bem tranquila, excelente para o modo à noite, quando a gente não tem luminosidade no ambiente e você quer ligar o equipamento, mudar a temperatura, mudar a função e fica muito fácil você ter esse controle, ele fica iluminado. Começando pela tecla on-off, você ligou e desligou, no controle remoto ele vai ficar indicando que o produto foi ligado, está vendo aqui o símbolozinho de liga e desliga, beleza? E aí você sabe que as funções que você aplicar, o equipamento vai responder as funções indicadas no controle, beleza? Vamos para a tecla função. A tecla função, ela vai te dizer em que função o equipamento vai funcionar. Então, por exemplo, no modo automático, quando você indica a temperatura, o equipamento vai trabalhar 100% automático. Desde a questão do moto ventilador, velocidade, desuflamento do equipamento, a temperatura fica automática. Por exemplo, você coloca lá 24 graus, não importa se no caso do equipamento for quente e frio, por exemplo, não importa a temperatura externa, ele vai trabalhar para deixar o ambiente climatizado nos 24 graus. Se baixou a temperatura, igual aqui em São Paulo, hoje está na faixa dos 15 graus, mais ou menos, ele vai trabalhar para esquentar o ambiente. Se eu tenho 31 graus no ambiente, ele vai trabalhar para refrigerar o ambiente. Então, a função automática, ela facilita a sua vida, mas a gente tem outras oportunidades aqui dentro do controle. A função refrigeração. Quando eu entro aqui na função refrigeração, fica com o símbolo de gelo na função cool, que é em inglês, refrigeração, resfriamento. Essa função, ela vai ter uma temperatura mínima de 17 graus e a máxima de 30 graus, beleza? Entrando na função desumidificação, que é essa indicada pela gotícula. Essa daqui é a dry. Dry, dry. Essa função, ela desumidifica o ambiente, para aqueles ambientes muito úmidos, ou aquelas regiões do Brasil muito úmidas. E tem a função heat. Heat, se você mora num ambiente, comprou o equipamento com a função quente e frio, e você quer usar ele no modo aquecimento, essa é a função que você vai entrar, tem um símbolo de sol. Lembrando, galera, que quando você entra nessa função, o equipamento, ele funciona por mais ou menos ali 5 minutos, para depois começar a soltar o isuflamento, para começar a ventilar no ambiente. Isso é para evitar de ele ficar soprando um vento frio, enquanto o equipamento chega na temperatura adequada, beleza? Próxima função é a fan. De repente está um dia muito agradável, você quer só dar uma ventilada, utilizar o equipamento como ventilador, você clica na função fan, só vai funcionar a unidade interna, a unidade que está dentro do ambiente, beleza? A gente indo para as velocidades. Aqui a gente está falando de... Opa! Aqui a gente está falando das velocidades de isuflamento, é a velocidade da turbina. Então você vai apertar uma vez, você vai ter a velocidade mínima, média, máxima e depois a automática. Beleza? Essas funções são só para a ventilação. Independente se é fan, se você vai estar no aquecimento, se você vai estar no cu, que é a refrigeração, não importa. Aqui é o controle de velocidade, o isuflamento em cima do ambiente. Próxima tecla é a temperatura. Então eu faço o ajuste de temperatura, ou para mais ou para menos, tudo nesta tecla aqui, está vendo? Como a gente conversou, temperatura mínima 17 e a máxima 30 graus. Você pode ir de um em um, ou então se você segurar o controle, ele vai até a temperatura desejada. Bom, aqui é a função turbo. Quando você clica a função turbo, o equipamento ele bipa, então indicando que o equipamento foi acionado. E para desabilitar, você clica também a função turbo. Você tem que habilitar e desabilitar essa função no controle remoto. O equipamento ele vai funcionar com a capacidade máxima, tanto de ventilação, como de refrigeração ou aquecimento se o seu equipamento for quente e frio. Agora a gente vai apresentar a tecla conforto. A tecla conforto, ela é muito interessante, porque o controle ele tem um sensor de temperatura ambiente, que ele vai indicar aonde o controle está, a temperatura que está chegando nele. Então vamos imaginar que você deixou o controle em cima da sua mesa de trabalho. A leitura do ambiente vai ficar baseada nesta temperatura que está indicando nessa região. Então se você quer deixar o controle perto da cabeceira, o controle de temperatura na função conforto vai ser baseado na temperatura que está próxima da cabeceira. Então é muito legal isso daqui para você que quer que a temperatura fique em uma faixa muito mais agradável. Independente da temperatura que você colocar aqui, essa função vai te garantir que a temperatura vai ficar baseada na temperatura apresentada no controle remoto. Beleza? Na função visor, você apaga toda a iluminação da unidade interna. Então do evaporador, você vai apagar todas as indicações de iluminação, ficando um conforto visual para você. Tem muitas, principalmente crianças, pessoas idosas ou pessoas sensíveis à iluminação, eles preferem apagar. Então você tem essa função, você habilita e desabilita esta função de iluminação lá da unidade evaporadora pelo controle remoto. A outra função vai ser o ajuste de direcionamento de fluxo de ar. Isso tem duas opções, a oscilar e a posicionar. Ao oscilar, o equipamento, a aleta vai ficar funcionando no modo automático. Então ela vai ficar na vertical, para cima e para baixo, suavemente, jogando o isuflamento, o fluxo de ar em todo o ambiente. Na posicionar, o próprio nome diz, como o próprio nome diz, você vai indicar uma posição fixa. Então você vai ficar 90 graus, 80 graus, 70 graus, tudo pelo controle remoto você consegue achar ali o fluxo de ar mais indicado para você naquele momento. Muitas vezes você está fora da sua cama, você quer climatizar a mesa de trabalho que você tem, ou então você não quer que o isuflamento venha na cabeceira, fique mais para o final da cama. Você faz toda essa alteração no controle remoto. Na tecla, na função dormir, essa função, ela é indicada para pessoas que são muito sensíveis. Então, por exemplo, às 8 horas, você ligou o ar-condicionado a 24 graus, com 30 graus do lado, na parte externa, temperatura ambiente 30 graus. Esse equipamento, obviamente, ele vai trabalhar para chegar nos 24 graus, porém, com essa função ativada, você vai ter um controle muito maior. com o passar das horas, o equipamento, ele vai subir a temperatura no controle remoto para garantir que você, após o equipamento, tirar a temperatura das paredes, dos móveis e também dos ocupantes do ambiente, o ambiente, naturalmente, ele fica mais frio. E com essa função, você consegue fazer todo esse controle, deixando o ambiente muito mais gostoso, muito mais confortável de você ficar, de você dormir, de você repousar. na função limpeza, o equipamento desligado, você aperta a tecla, vai aparecer CL no evaporador, quer dizer clean, ele está ventilando o evaporador para tirar ali as sujidades, as poeiras, colocar para fora do evaporador para não se acumular. Então, essa função, durante mais ou menos de 10 a 15 minutos, o equipamento fica funcionando, depois ele desliga sozinho, com o equipamento desligado, é que você consegue ativar esta função de limpeza, beleza? Agora, vamos para a tecla e função temporizadora. A gente tem o time on, time off, que é tempo de ligar e tempo de desligar. Você aperta a tecla, vocês veem que vão de meia em meia hora. O 0.5 é meia hora, 30 minutos, depois você aperta uma hora, uma hora e meia, duas horas, e aí você confirma com a função off. Quando você ativa a função time on, por exemplo, está vendo aqui, on e a função do reloginho ali, está indicando que o equipamento vai ligar daqui a duas horas. Se eu quero fazer a função contrária, eu venho no time off, está vendo aqui, time off, já mudou, então, se eu liguei ele agora, eu quero que ele desligue daqui a meia hora, eu aperto 0.5, entrou a função, já colocou aqui time off, entrou o time on, porque a gente programou, mas o time off vai estar ativado aqui, beleza? Agora a gente vai para a tecla temporizadora, a gente tem o tempo ligar e o tempo desligar, que é o time off, é muito legal isso daqui, por exemplo, você quer que o equipamento climatize, você vai para o seu dormitório às 8 horas da noite, você quer que ele desligue à meia noite, por exemplo, então você vai colocar 4 horas de funcionamento, então vejam aqui, quando eu entro na função, ele vai de meia em meia hora, então eu vou colocar aqui, 4 horas, time off, e aí lá no visor vai ficar aparecendo o reloginho e a função time off, então daqui a 4 horas o equipamento vai desligar sozinho, sem nenhuma intervenção sua, você quer limpar a função aqui, é só apertar o off, você limpa, não tem mais configuração nenhuma, o time on é a mesma coisa, se você quiser programar para ele ligar, você faz também toda pelo controle, quer limpar, é só apertar, liga e desliga que limpa todas as funções. Bom pessoal, esse daqui foi o controle remoto do produto Ecolife da Eugene, controle muito legal, muito bacana de se trabalhar, eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de controle, ele é ergonomicamente muito interessante, um visorzinho pequeno, mas muito funcional e as teclas também muito fáceis, muito intuitivo você trabalhar com esse controle remoto. Se você gostou desse vídeo, clica em curtir, comente aí, se você tem dúvidas, coloca aqui nos comentários que a gente consegue sanar todas as suas dúvidas sobre este controle remoto, e também sobre toda a linha da Ecolife e também da Eugene do Brasil, beleza? E aí E aí E aí E aí